e aí pessoal do canal devo merecer essa vida tá vendo que eu tenho aqui na mão tudo que eu consegui juntar sobre urubici que é o é a cidade que vou falar hoje é o guia que eu vou fazer hoje para vocês o dia de viagens sobre urubici uma cidade que a cada vez ficando mais na moda mas não tanto quanto deveria ser pela qualidade por tudo que ela oferece na verdade já tá ficando na moda para quem é de santa catarina quem conhece quem quem conhece mais lá o pessoal de santa catarina do brasil inteiro ainda não mas espero que ajude a divulgar para que todos possam conhecer então o vídeo de hoje é sobre urubici tá aqui tudo que eu juntei olha só o que aguarda quem vai visitar lá no inverno essa é uma foto de lá de urubici pois é gente então seguindo mesmo aquele seguindo o mesmo padrão daqueles meus vídeos que eu fiz sobre uxuaia para quem acompanhou o uxuaia é uma cidade argentina né estrangeira agora eu quero fazer um esse meu vídeo vai ser sobre uma cidade nacional aqui do brasil mas que é para um perfil de pessoas parecidos do que daqueles que querem visitar o uxuaia que tem interesse um uxuaia só que para gastar menos porque aqui no brasil nossa cultura é interessante conhecer também que é o perfil de pessoas que buscam lugares mais frios né paisagens meio europeias pinheiros araucárias e esse é o perfil de quem vai gostar de urubici também é lógico que aqui já é um pouco mais abrangente vai vai ter passeios para casais para aventureiros urubici então é um lugar ótimo para praticar turismo rural de aventura turismo religioso eu já quero deixar aqui meio avisado para vocês eu fiz três vídeos de uxuaia lá e achei que assim as pessoas assistiram muito um assistiu médio dois assistiram pouco três os três complementam então aqui vou fazer um vídeo só não vou não vou dividir aí quem tiver paciência ver até o fim quem não tiver vai pode ir pulando é né eu vou deixar até claro agora vou falar um pouco uma introdução de como eu conheci urubici como eu cheguei até lá um pouquinho rapidinho da cidade só para você saber eu não quero deixar chato não vou fazer nenhum nenhuma reportagem sobre a cidade só para ter uma idéia do que aguarda depois na metade assim depois da introdução vou fazer vou falar sobre o turismo os pontos turísticos é explicar um pouco como que se localiza na cidade o mapa da cidade né e e também hospedagem um pouco vou falar já daí já vou aproveitar falar sobre hospedagem e etc e por fim eu vou falar umas informações finais assim porque o que acontece gente eu quando fui para lá me apaixonei alguns anos atrás e acabei depois indo para lá para morar eu sou aqui de são paulo né de campinas são paulo e é bom que vocês vão ter uma uma visão de um paulista que não é um catarinense né é bom que daí eu não vou puxar sardinha para nenhum lado vou falar mesmo minha visão aqui e no final do vídeo eu vou dar umas dicas para quem às vezes queira quem se interessar em morar lá ou ter uma casa um chalé uma cabana na montanha que futuramente o meu desejo também então vocês podem ter uma idéia no vídeo se quiserem passar pra frente vão passando os pontos turísticos no final as dicas e é isso aí vamos começar o vídeo eu vou falar um pouco como eu cheguei em urubici tá como que eu cheguei até lá eu sou uma sou um cara que busca muito o locais frios eu gosto muito do frio tô um pouco cansado das nossas praias do calor então sempre tento buscar o diferente né eu já na nossa região quase do brasil inteiro tem muito calor tudo é muito quente tem praias tem cerrado tem os lugares o planalto central todo lugar é muito quente então eu fui procurar um dia estava cansado de dar 40 graus uma semana inteira que na minha cidade eu vou procurar o lugar mais frio do brasil pesquisei lá no google apareceu são joaquim urupema né nada de urubici não achei urubici naquela época aí beleza vou lá para são joaquim uma cidade que neva histórico de neve aí fui lá visitar são joaquim fui lá para aquela região sem saber exatamente o que me aguardava agora aqui eu abro um parênteses para vocês saberem como como chegar em urubici que são joaquim urubici urubici e urupema são a mesma região mas urubici como é o foco do vídeo você tem dois caminhos básicos para quem está vindo aqui de cima né não para quem está vindo do rio grande do sul tá para quem está vindo de cima do sudeste norte nordeste centro-oeste é beirando o mar eu vou falar esse que é o caminho mais indicado que por interior de santa caterina dá pra ir mas são aquelas estradas perigosíssimas é não aconselho ainda mais que são não tem paisagens tão magníficas quanto essa que você você vai beirando para mim aqui você vai beirando o mar vai beirando passa pela banheiro camboriú passando antes por joinville vai indo vai vendo o beira mar até chegar em florianópolis lá vai ter uma entrada para a serra vai ter lá as cidades que vão um bom jardim da serra para você ir para urubici chegar rapidamente você vai entrar por uma serra do panelão que chama urubici lá entrar pelo lado norte da cidade agora o conselho é você ir adiante passar por florianópolis vim passar vai para laguna tubarão e vai em direção de laurumille nova orleans que são duas cidades na beira da serra que você vai subir pela serra do rio do rastro que é considerado patrimônio não me lembro natureza patrimônio eu não sei qual exatamente o patrimônio lá mas é é uma serra deslumbrante com curvas magníficas é de tirar o fôlego então é compensa vocês irem pela serra do rio do rastro voltando quando fui para lá fui para são joaquim fui pela serra do rio do rastro fui diretamente para são joaquim conhecer lá a tão tão conhecida cidade que neva fria e é uma cidade muito muito feia infelizmente ela tem um turismo pouco ela tem nome mas a parte turística muito pouco desenvolvida uma cidade está sempre em reforma fui no ano fui no outro está sempre reformando não sei se mora vai acabar essas reformas mas ela não tem aquela cidadezinha charmo aquele aquele clima charmoso sabe não tem tem uma igrejinha bonitinha uma praça legal mas é só aquilo sabe não tem muita coisa tem uma cidade muito feia infelizmente é que o turismo lá também não tem muitas atividades turísticas na minha opinião não tem nada só tem a parte de vinhos né para quem é que quer fazer um turismo mais relacionado a vinhos a bebidas daí tem a parte de vinhos que são excelentes são os mais conhecidos mas fora isso nada então quando fui para lá fiquei meio desesperado aí fui ouvindo as dicas né das pessoas falam tem que é turismo que aventura quer ver paisagens bonitas cachoeiras e com frio também vai para a urubici aí foi para a urubici daí estudei na época e fui lá para a urubici de são joaquim partir para a urubici gente é é ali sim é o ponto turístico é o é o ápice da serra catarinense não tem nenhum outro lugar igual a urubici isso porque urubici não está completamente desenvolvida turisticamente na verdade não está nem perto de estar completa mas é uma cidade como ela é mais plana ela é mais espaçada as casas então ela dá um aspecto mais linda mais é mais limpa cidade sabe tem ruas mais arborizadas bonitinhas com florzinhas é então já tem um certo clima turístico fora que eu vou falar para vocês sobre todos os atrativos né os atrativos turísticos mas é urubici é você vai encontrar o que clima frio mesmo no verão é friozinho pouco só no mês de primeiro que quente lá mas no eu passei quando eu morei lá passei o natal lá foi a primeira vez que eu passei o natal no brasil com clima de 14 graus foi a coisa mais legal que eu tinha aqui no brasil né então em dezembro então você vai contra clima frio vai contra a neve só que aí é que está a diferença porque que urubici não é tão famosa quanto são joaquim porque são joaquim é localizada num ponto mais alto a cidade então quando neva neva na cidade de são joaquim leva no centro tudo e urubici não neva na cidade neva nas partes nas partes turísticas são mais afastadinhas um pouco dez quilômetros mas que fazem parte de urubici que são nos morros nas partes mais altas urubici em si ela fica dentro de um vale então por isso que é um pouco mais quente e também porque não neva como são joaquim e como em urupema que são cidades mais altas urupema eu quase não comento porque é uma cidade praticamente não tem nada de mais ela tem o frio é uma cidade muito pequena ela tem um logo no centro de um lago um rio que tem as trutas né eu vou falar pra vocês que aquela região é rica em trutas os peixes né mas não tem nada além disso então nem vou comentar muito com a cidade muito pequena urubici já tem seus 11 mil habitantes não é do tamanho são joaquim são joaquim acho que tem 45 47 mil habitantes mas urubici já tem os seus 11 mil habitantes vocês vão encontrar então um clima frio vai encontrar neve quando estiver nevando nos morros vão nos morros acesso para todos e vão encontrar paisagens europeias e paisagens que parece que você está na suíça parece que você está no canadá é é lindo realmente lindo eu vou também falar mais é uma cidade conhecida pelas hortaliças tá eles são grandes produtores de hortaliças e você vai encontrar o turismo rural turismo de aventura turismo religioso então é um perfil para todo tipo de gosto pode em casal pode ir em amigos pode ir como eu fui a primeira vez que fui sozinho pode ir de todas as maneiras você vai se dar bem vai se divertir se você gosta de um clima mais frio se você é aquela pessoa que odeia frio não abaixa a temperatura já se sente mal eu acho que talvez você compense ir lá em fevereiro que aí pega temperaturas até de 30 graus então essa dica agora então a gente vai falar sobre a parte turística mesmo eu vou falar sobre os pontos e dá uma explicada rapidinho para vocês se localizarem em como é o mapa urubici tá você pode imaginar enxergar na sua cabeça urubici como uma cruz certo a cruz sendo que é o alto da cruz é o norte embaixo ao sul lado direito é o leste lado esquerdo é o oeste vocês vão quando chegar nas cidades indo vindo por florianópolis você chega pela parte norte vindo pela serra do rio do rastro vocês vão entrar pela parte sul eu vou dar já vou dizer pra vocês que a parte norte urubici não tem nada só tem um parque de exposições lá que para algumas festas locais coisas mais a população vou já localizar vocês de outra maneira também no mapa pra quem mora lá pra vocês que vem de fora que assim como eu tive problemas eles falam muito você pergunta as coisas lá se onde fica isso onde fica aquilo eles têm eles falam assim a tal determinado supermercado fica lá na esquina terminado o supermercado fica lá na praça determinada pousada fica lá no traçado aí que eu fui entender foi traçado aí só que a esquina não entendia porque esquina qual esquina qual praça aí que eu fui entender que eles nomeiam os bairros como os bairros lá a cidade praticamente dividida o lado sul que é o outro centrinho é considerado a praça eles chamam de praça talvez lá da praça que tem lá o meio que é um grande uma grande avenida que corta urubici é o traçado e a parte de cima onde tem um outro centrinho que tá mais assim moderno vamos dizer assim que são construções mais novas que tem o sesc que é interessante lá em cima eles chamam de esquina então aí que eu me localizei então eu vou explicar para vocês vindo pelo sul supostamente se vocês estiverem vindo pela serra do rio do rastro vocês vão chegar então e pegar de cara a caixeira do avencal uma entrada uma propriedade particular ela a parte de cima é tem acesso e a parte de baixo tem acesso já vou explicar para vocês elas são 100 metros de queda livre lá dentro dessa propriedade é entrando pela parte de cima é você vai pagar uma entrada de cinco reais não sei se vão aumentar mais ou menos depende do da época do ano lá nessa propriedade você tem jeito a muitas coisas tem tem arvorismo tem também a tirolesa que é de tirar o fôlego que passa por cima do penhasco ali da garganta da cachoeira você vai passar por cima de ponta a ponta para os corajosos tem alguns esportes que estão diversos que se faz lá arremesso de disco tem muita coisa legal ali para passar um tempo só que eu realmente eu só fui é pra ir rápido né pra dizer pra vocês que estão que não vão ter muito tempo de velocidade dizendo que podem ficar lá uns três dias vai menos também dá mas também você pode ficar dois dias curtir menos pode ficar três dias curtir no limite quatro dias para curtir tudo com calma então dizendo que você vai ficar numa média três dias já para no avencal vê lá de cima tira umas fotos aproveita se quiser faz a tirolesa vai embora vai perder o que uma hora lá no máximo no máximo continuando a descida da serra ainda não entramos já estamos em urubici mas ainda não chegamos na cidade vocês vão então encontrar o o mirante só que lá em santa catarina não sei se em outros estados também falam assim tal provavelmente sim no sul não sei se possível eles chamam de belvedere quando eu cheguei aqui caramba isso belvedere belvedere é o mirante tira umas fotos da cidade dá uma vista maravilhosa de urubici e logo na sequência vai ter as pinturas rupestres são super interessantes para quem gosta de história para quem não tem interesse nisso passa reto mas eu vou falar um pouquinho elas são interessantíssimas elas estão datadas supostamente pelo que os historiadores lá dizem de quatro mil anos atrás os primeiros habitantes de urubici então compensa ver tem uma máscara tudo elas são as pinturas não são elas são raspadas na pedra são são cravadas na pele não tem uma máscara tem diversos símbolos e é interessantíssimo e ainda da pintura rupestre dessa dessa localização você vai ter vista para a cachoeira da vencal é interessante fora as plantações de maçãs de pés de maçãs dependendo da época não está tudo todas floridas lá é interessantíssimo continuando a descida da serra é a cachoeira da vencal que eu falei de 100 metros de altura lá da propriedade particular você pode ir por baixo é muito legal só que às vezes que eu estava lá tem uma tem um dono lá embaixo antigamente não tinha mas agora tem um cara um dono uma propriedade lá que tem eles têm um negócio de recriação e às vezes eles implicam então não nem querem cobrar eles simplesmente às vezes é dependendo de como estiverem com relação com a prefeitura às vezes eles permitem a passagem não é teve vezes que eles estavam tranquilos falando podem e tem vezes que não então nada como conversar e bater um papo não é legal chegar entrando porque daí você pode causar algum 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 problema e aí deixando eles permitindo a entrada você vai é uma trilha bem legal é um pouco cansativa não é para qualquer um que são várias pedras e inclusive para pessoas com mais dificuldade não vai conseguir não conseguir fazer assim de cuidar de locomoção né uma vez eu estava voltando um casal com cachorros estavam lá falei olha pode ter que os cachorros mas as pedras elas têm muitas aranhas muitas aranhas muito só que pra gente elas não pegam mas o cachorro às vezes né animais fuçam tal eu eu aconselhei a não ir ou ficar bem atento enfim aí você vai na parte de baixo do avencal que dá até pra você nadar lá é a coisa mais linda também a vista na minha opinião gostei mais da parte de baixo da parte de cima porque eu sei lá curto mas tem contato com a água mesmo vem uma cortina de água gelada assim é e é lindo sabe o piscinão que forma e você também pode dar umas gritadas e fazer um eco ali e se divertir então já chegando na parte sul do bc tem mais um ponto turístico dois vamos dizer assim né um que eu considero mais interessante e que por incrível que pareça em quase todos os dias não é não é não é citado porque eu acho que o não pagou o cara não paga quem tem que pagar lá não lá tem essas coisas né então o cara não paga as pessoas não colocam nos mapas turísticos um outro é que vai citar esse ponto turístico estou falando agora que é é cascata que neva é o cachoeira que neva se não me engano também o nome de arroio do engenho não tenho certeza posso enganar mas é a cachoeira que neva e ela é super interessante são duas é uma propriedade particular você também vai pagar para entrar paga um pouco mais caro do que todas as outras propriedades particulares eu o senhor lá que cuida não sei agora quem vai estar lá eles cobram um pouco mais caro é mas compensa porque essa casa essa cachoeira ela tem um fenômeno assim interessantíssimo quando está frio lá ela neva sozinha ela faz levar sozinho a queda dela é atingir uma temperatura que cria flocos de neve que na verdade não sei se pode ser chamada neve ou se é sincero sei lá como é que chama mas eles falam neve e parece mesmo uma neve ela vai caindo em você então é uma imagem linda lá embaixo fica tudo branquinho e elas são duas cachoeiras uma ao lado da outra uma é a que faz a neve e compensa eu acredito que compense muito em visitar essa essa propriedade é uma trilha voltando dessa trilha tem uma um lugar que é um criador de trutas tá um criador de trutas para quem quiser interesse é um cara que cria porque é a região lá é rica em trutas como se tem urupema urubici eles têm rios muito limpos e frios ea truta é uma prima do salmão ela só só procria nesse tipo de de rios então acredito que alguns eles criavam trutas alguns estouraram alguns lagos né os tanques de trutas há muitos anos atrás estouraram as trutas invadiram os rios das da região e como são rios propícios eles se falar pesca truta é a vontade nos rios outro outro pontinho turístico aí eu posso considerar sul centro porque a cidade como eu disse ela é uma cruz né ela é dividida ali no sul ainda eles consideram um centro ali a parte sul então ele tem a igreja matriz e pra quem gosta de turismo religioso vai gostar é uma uma igreja com uma arquitetura diferente bem diferente das igrejas é um é alta é diferente e acho que pra quem gosta disso é interessante então sul é isso isso aí junto com sul centro com a igreja matriz vamos agora pra cima norte não tem nada é um detalhe para quem for tiver hospedado à noite está cansado lá tem um urubici tem um sesc que é muito agradável tem muitas atividades para fazer lá tem livros gratuitos para você ler jogos de estratégia jogos para você fazer com a família é muito interessante eu perdi várias noites quando tava me recuperando descansando à noite eu ficava lá no sesc até quando eu morei lá enquanto eu ainda não tinha minha internet não tava com a tv a cabo eu ficava lá no sesc vendo uma televisão tem lá tem tv a cabo é um lugar assim muito gostoso e bem conservado talvez porque a população é pequena não tem vândalos o suficiente para destruir entendeu então tem muitas coisinhas legais lá é compensa ficar no sesc esse foi um parêntese voltando aos pontos turísticos por por região vou falar então pra vocês do lado oeste esse lado vocês vão pegar uma estradinha que vai na direção essa estrada vai sair lá em urupema rio rufino é uma das outras entradas de urubici mas que são de terra então ninguém vem por aí não aconselho se você quiser ir para o pema dá pra ir por essa estradinha mas os atrativos são urubici então indo pela estradinha você vai chegar no lugar que tem uma placa inscrito rio sete quedas é um rio que a primeira vez que eu fui não entendi porque rio sete quedas eu achei o lugar você vai seguindo lá se chega num ponto que para tudo é uma uma grade um grande gramado sabe é e não achei o lugar o interessante é que assim os rios lá são muito bonitos são chamados de arroios porque normalmente são rasos na altura do joelho pedras bem grandes escuras é gostoso entrar relaxar tirar o tênis entrar e os gramados são muito são muito curtinhos normalmente sair num lugar assim tinha um riozinho mas não via sete quedas depois que eu voltei outras vezes eu fui entender que você tem que indo pelo rio você corta atravessa o rio para um lado atravessa para outra margem vai indo e indo aí você vai encontrar algumas quedas tem umas quedinhas são são sete aí é realmente é bonito eu fui ver isso muito depois fui entender é bonito é agradável então acho que compensa eu acho interessante e nesse rio sete quedas do lado de fora antes de entrar no rio eu já vi algumas famílias de fim de semana vão lá põe rede jogam vôlei fazem piqueniques então é um outro lugar super agradável um dos pontos turísticos desse lado oeste continuando depois na estradinha de terra depois que passa essa entrada para o rio sete quedas tem o morro do campestre que é outra propriedade particular que cobra também cinco reais dependendo da época que é um morro que você sobe vai dar uma pedra alta em forma de cálice de cruz algumas pessoas falam pedra da cruz mas para mim parece mais um cálice são 1389 metros de altitude lá e dependendo do dia é complicado subir de carro é uma estradinha bem complicada se tiver com sol tudo sequinho vai tranquilo você tem que parar o carro lá embaixo e subir a pé só que lá em cima você tem a vista do vale do rio canoas é lindo compensa e nesse nesse ponto turístico no fim da tarde para você pegar já o sol descendo assim é lindo de morrer parece que você tá vendo mesmo europa se tira uma foto lá você pode mostrar para todo mundo eles vão pensar se poxa pessoa está na europa é suíça e é lindo lindo ea pedra tem aquele formato dá para tirar umas fotos bonitas também tirar subir na pedra enfim voltando agora para o lado agora vou para o outro lado então agora falando do lado leste é é uma um caminho que você seguindo essa em grão parar é um outro uma outra cidade essa estrada que é o lado leste de urubici primeiramente vamos por por entradas você vai sempre pegar uma entrada logo de cara vai para que vai para a caverna do rio dos bulgris é uma propriedade particular também que cobra também um pouquinho para entrar oferecem às vezes lanterna dependendo do dia eles têm lá as lanternas são aqui que essa caverna do rio dos bulgris são um é escavações em rochas que são uma caverninha não é aquelas cavernas assim são uma grutinhas pequenas e elas são misteriosas as pessoas não sabem dizer ao certo os historiadores não sabem se foram feitas por é tatuos pré-históricos eles acreditam que tenham sido feito por tatuos pré-históricos ou talvez até por é pelo tempo pelo clima por água mas eles acreditam que tenha sido por tatuos pré-históricos e nessas cavernas também você consegue encontrar algumas inscrições supestres desses mesmos habitantes que que habitaram urubici no início do dos tempos lá de urubici e dizem também que essas cavernas depois foram usadas pra pra eles se abrigarem esses esses índios eles se abrigavam lá nessas cavernas estão por isso que umas inscrições lá também e interessante e fora que assim tem bosque zinhos paisagens maravilhosas lá todo lugar para quem não está acostumado é deslumbrante deve todo lugar se leva a sua máquina fotográfica leva a formadora que você não vai se arrepender são são paisagens uma mais brita que a outra voltando da caverna do rio dos bulgris você depois vai sair né vai ter um continuando na estrada a direção é leste você vai sair na gruta nossa senhora de lourdes que é mais voltada para quem busca o turismo religioso mas eu não busquei isso mas fui lá conhecer e é um lugar que muita paz é muito interessante também é um bosque parece um um éden lá um paraíso assim sabe e tem lá as esculturas tem figuras como se fosse a caminho de jesus com a cruz né tentando todas as figuras e seguindo em frente nesse bosque zinho você vai sair numa uma cachoeirinha pequena com pouca água alta com pouca água e ela possui uns paredões bonitos de pedra com embaixo tem uma mini capela céu aberto com bancos como se fosse uma igrejinha é gostoso demais até para quem não é católico para quem não é muito religioso é gostoso para lá e dá uma pensadinha refletir um pouco e você pode também subir vai ter uma escadinha que sobe que vai atrás da cachoeira lá em cima na metade do caminho você vai sair por por cima atrás da cachoeira onde tem uma imagem também de santos e muita gente deixam lá muletas agradecimentos por graças alcançadas então em cima também um outro lugar agradável mas aí também já não é para quem tem é para quem tem vertigem a gente porque é um pouco alto sabe é uma gradezinha baixa mas também interessante de lá fazer sua reza o que você quiser então eu aconselho uma parada rápida também na gruta na cena de lourdes voltando continuando reto a gente vai chegar aí na principal ponto principal entrada de um ponto turístico de lubici só nessa entrada você vai encontrar dois pontos né que é a cascata véu de noiva e ela em direção essa entrada em direção ao morro da igreja para ver a pedra furada já vou fazer já logo a observação principal para você ir no morro da igreja na pedra furada você tem que antes buscar uma pulseira uma autorização no ICMBio que é um instituto que cuida dessa do parque nacional são joaquim lá de lubici que esse parque é de toda a região né da serra então lá eles eles controlam as entradas com a pulseira porque antigamente tinha muitos acidentes era muita gente entrando muito descuido e agora virou uma zona tomada pelo exército eles que cuidam lá de cima lá em cima do morro então tudo isso faz com que agora seja controlado a entrada então se você esquecer a pulseira você vai até lá e não entra vai à toa um pouco antes então já na estradinha para o morro da igreja tem uma cascata que chama véu de noiva ela pertence a um restaurante lá essa vou ser sincero com vocês eu não aconselho nem parar para entrar para ver porque são tantas cachorras tem urubici essa ela cobra para entrar e é bem simples sabe normalmente quem vai lá quem vai almoçar quem vai comer alguma coisa no restaurante aí aproveita e dá uma passadinha uma foto da cascata mas é uma cascata assim nas fotos fica mais bonito do que pessoalmente vamos dizer assim eu prefiro já ir mais rápido e seguir adiante esse é um conselho particular mas quem quiser para lá e vê por si só o que eu estou dizendo então indo adiante vamos lá para o morro da igreja vocês vão subir vou notar que a temperatura normalmente cai de até uns 5 graus da cidade lá do centro de urubici para lá em cima uns 5 graus às vezes até 10 graus cai é impressionante cai mesmo muitas até 10 é uma diferença abrupta então por exemplo algumas vezes que eu estava lá embaixo estava 25 graus cheguei em cima estava 14 estava 13 é cai muito a temperatura mesmo o mínimo que vai diminuir uns 5 graus então no verão você está cansado está querendo um friozinho só subir lá e ficar um pouco lá que já pega o seu dos 30 graus que tiver lá embaixo lá em cima vai estar uns 18 20 é muito legal chegando lá a vista é deslumbrante você vai encontrar quem nos é nossa eu encontrei um senhor lá uma vez que ele me disse assim eu já estive no grand canyon lá nos estados unidos já estive em lugares de tirar o fôlego eu falei esse daqui foi um dos lugares que é o mais impressionado na minha vida só estando lá em cima para saber o que eu estou falando o morro da igreja ele é ele está no localizado mil oitocentos e vinte e dois metros de altitude é considerado o ponto habitado mais alto do sul do país está e lá foi registrado o a melhor temperatura do brasil já registrada em toda a história do brasil menos 17,8 graus se imagina menos 17,8 graus por isso que quando vai levar no brasil que só leva lá no sul na serra o primeiro lugar que neva é lá é no morro da igreja então assim passou lá que está nevando espaço rádio levou aqui vai levar em são joaquim vai levar em urupema e vai levar onde mais tiver que levar então é o primeiro lugar que cai neve por ser o mais alto mais frio interessantíssimo isso é uma dica que eu dou que as pessoas fazem a besteira de chegar lá e fica muito pouco tempo vão chegam olha tirar foto e vão embora lá de todos os pontos turísticos esse é o que mais vale a pena você ficar vai levar pelo menos uma hora lá pelo menos para você refletir para tirar foto e principalmente porque a besteira que as pessoas fazem muitas vezes chega lá e está tudo fechado muito uma névoa que você não chega um palmo na frente tem é perigoso até cair lá da montanha lá mas compensa você ir de leve devagar para na beirinha da lá do precipício ali não tão na beira né gente para ficar lá numa beira senta e fica lá esperando porque a hora que abrir a hora que abrir aquele lá ele abre bate um vento demora às vezes um pouquinho mais abre gente é de matar quem tem medo de altura já cai duro ali mesmo parece que uma cachoeira subindo ao contrário de tanto que as nuvens sobem e abre aquele cânion na sua frente com a vista para a pedra furada é demais é demais se você tiver chegado lá e tiver com essas nuvens espera se você chega lá e o tempo estiver aberto aproveita porque com o tempo aberto eles dizem que dá para enxergar o mar que está 100 quilômetros de distância dá para ver o mar lá de cima longe mas dá para ver então a vista para pedra furada que tem gente que chega lá tudo fechado não tira uma foto da pedra furada que é uma escultura céu aberto ela parece uma janela para o nos para o céu assim lá em cima é uma uma altura de 30 metros da da base até em cima da pedra furada esses passeios que eu tô falando pra vocês todos dá pra se fazer por conta própria existem passeios que você pode contratar guias que levam até a pedra furada daí com guia ele te leva até lá na entrada até ela faz uma trilha você chega lá embaixo da pedra furada mas daí já é um outro valor aí já para quem está com pressa para quem quer investir em outros tipos de passeios não compensa mas eu tô deixando a opção para vocês beleza voltando da do morro da igreja depois desse momento de reflexão essa coisa deliciosa vocês continuando na estrada nessa região leste vocês vão sair não uma bifurcação assim que para a esquerda vai dar uma pedra da águia que é um local o caminho é bonito você vai encontrar um depois um morro que tem um formato de águia assim mas o caminho é legal muita gente acampa nesses aparecem vários campos de grama e tem gente que acampa porque é tudo aberto ali pesca eu mesmo pesquei lá peguei truta no rio lá no rio canoas também faz o que for piqueniques com a família então até o caminho da pedra da águia isso é interessante é porque tem muitos lugares para fazer isso assim essas qualquer entradinha de terra nessa região ali você vai ver um rio e vai ver um gramado enfim mas eles dizem da pedra da águia esse local também vai ser depois nos cânions do espraiá do campo dos padres são lugares que você tem que ir também com agências que eles vão com cavalos trilhas vão com jipes é outro tipo de passeio que é aquilo que eu disse que não dá para você ir sozinho continuando sem entrar para a esquerda para a pedra da águia você vai indo na direção da serra do curvo branco que é considerado é pertencente a grão-pará mas como tá lá em urubici no andar de cima né urubici em cima grão-pará embaixo muita gente diz que a serra do corvo branco pertence a urubici pelo menos a entrada dela é a serra do corvo branco é uma serra que foi a primeira ligação de do mar florianópolis para serra catarinense então antiga foi considerada estar a estrada mais temida do brasil e para você ter idéia ela foi considerada mais temida e ela está do mesmo jeito praticamente não mudou quase nada então se prepara para que você vai ver lá pela frente chegando lá na serra do corvo branco eu aconselho você parar antes da entrada que a entrada é entre dois paredões retos de um corte que o ser humano fez na pedra considerado parece que eles consideram que é o maior corte vertical em pedra arenítica do brasil então são dois paredões de quase 90 metros você vai passar por eles para antes o carro e vai a pé vai descendo a pé na esquerda vocês vão ver que o paredão é todo molhado porque ali é uma das nascentes do aquifero guarani para quem não sabe é um lençol freático já foi considerado o maior do mundo agora dizem que é o segundo maior que dizem também que pode abastecer o brasil durante não sei quantos anos centenas de anos centenas pode abastecer o mundo inteiro durante 200 anos eles dizem para você ter uma idéia enfim na esquerda tem um lençol freático que desce pela rocha rocha úmida na direita rocha seca e tem gente que já põe uma garrafinha toma uma água lá até agora eu já fiz isso também não condicionar não peguei nenhum verme enfim após você passar essa entrada essa passagem já que eu parece que já é já é claustrofóbica aí você entra da de cara na serra do corvo branco lá você sente uma formiga com paredões enormes parecem cair na sua cabeça é difícil até olhar para o alto realmente é difícil até fotos que dá até vertigem mesmo de olhar lá para cima tirar por fotos e vídeos você não consegue passar realmente a verdadeira impressão do que é estar lá então nada melhor que estar lá pessoalmente vocês vão ver as curvas daquela estrada eu tentei descer lá peguei meu carro e desci algumas curvas também por filmei mas por vídeo não é o suficiente para vocês terem ideia do quanto dá medo aquilo ainda mais para quem não conhece quem conhece eu já vi alguns caminhões passando ali assim caminhões pequenos lógico mas eles passam com a roda praticamente caindo do precipício e não é brincadeira passa mesmo e vão que vão só que em compensação tem muita gente quer muitos acidentes muita morte mesmo é tem muito desmoronamento que cai lá cai muitas pedras então vocês vão ver pelos videozinhos as imagens que tem lugares que a estrada fica praticamente meia faixa enfim eu acredito que de moto é muito mais tranquilo por incrível que pareça e de carro eu fui algumas três quatro curvas aí parei porque eu também não queria chegar até grão parar né e também se eu chegasse talvez eu não teria coragem de subir de novo aquilo então eu conselho se você tiver a pé você desce mas bom umas boas curvas vai a pé mesmo faz cansa um pouco para eu não sei se é psicológico mas parece que o ar falta um pouco ali não sei eu tive essa impressão várias vezes que fui lá mas desci e fui tirando as fotos fazendo as imagens e voltei então é isso gente esses são os pontos turísticos principais de urubicí espero que vocês tenham gostado falei bem rápido para vocês terem interesse vou deixar imagens e tudo isso mas estão vendo as imagens dos vídeos juntos e agora eu vou falar um pouco sobre hospedagem a hospedagem é mais simples de tudo são mais de 50 pontos de hospedagem que tem urubicí urubicí eu eu que morei lá um pouco eu vi que lá o que mais tem é hospedagem e supermercados impressão de como tem supermercado lá tem supermercado para caramba para 10 mil habitantes 11 mil habitantes eu acho que tem supermercado demais mas com opinião própria não sei como que eles conseguem ficar abertos supermercados e hospedagem tem de todos os tipos tem para todos os gostos todos os valores tá sabendo negociar você consegue valores mais baixos e pousar as alternativas lá que você fica no quarto a pessoa tem cinco seis quartos aluga suítes e é poxa uma tranquilidade também é como se tivesse numa uma pousadinha um pouco mais simples e tem as pousadas mais elaboradas que são as pousadas de altitude que eles dizem que ficam nas montanhas que vocês vão pegar sempre temperaturas muito baixas mesmo qualquer qualquer época do ano e são normalmente um pouco mais caras né os valores e são mais distantes de alguns pontos turísticos aconselhando vocês já que a hospedagem é uma coisa tranquila lá que tem de sobra eu aconselharia se for para ficar ficar na zona nessa região da zona leste de urubicí que são onde estão os melhores pontos turísticos eu passei rapidamente todos eles como se você estivesse fazendo correndo mas fazendo com calma compensa você pegar um dia fazer lá chegando pela parte sul faz a parte sul tudo mais se hospeda curte o centrinho conhece a cidade aí no segundo dia faz a parte oeste faz com calma vai pescar vai conhecer um pouco mais da cidade faz talvez um pouquinho só da parte leste e no terceiro dia você faz todo o resto faz a morro da igreja faz o resto da parte leste e vai embora ou como eu falei faz quatro dias e faz os passeios lá por agências gente é é tranquilíssimo eu aconselho pelo menos três dias pelo menos três dias se for pra ir na serra catarinense eu não aconselho ficar nem um dia em são joaquim no máximo passar lá um dia é fica um dia em são joaquim conhece um pouco a cidade com um pastel de coração que é uma delícia lá e volta para o urubici e depois você pode até também conhecer o europeu mas já tá lá na serra os pedem urubici sai para ir para os outros lugares é muito melhor entendeu então sobre hospedagem é isso é também eu aconselho para quem não é de lá do sul comprar o chimarrão o chimarrão de urubici é uma delícia a erva mate lá deles tem lá tem a fábrica lá urubici é compensa bastante eu trouxe pra cá pra são paulo alguns e não se esquece também das trutas né como uma trutinha lá aproveita e como uma truta um filézinho nos lugares ou vão a pescar vai até conseguir pescar truta se vocês tiverem habilidade de pesca então é isso pessoal agora eu vou falar as informações finais são só um extra para quem como eu for pra lá e se apaixonar muita gente quando no meu vídeo que eu fiz de Ushuaia pergunta sobre morar em Ushuaia e as pessoas se apaixonam mesmo por esses lugares eu quando fui pra lá eu queria muito sair da cidade grande estava só que eu vou aconselhar vocês o seguinte então quem quer morar lá tem que com dinheiro para investir para saber que você pode ter que trocar muitas vezes de investimento porque lá o comércio basicamente é em torno do turismo e dos moradores mas para você chegar já com alguma coisa lá para vender para os moradores é difícil ele já tem a infraestrutura deles lá eles já estão acostumados com as coisas deles então supondo que você vai querer morar lá é melhor investir em algo turístico mas que não seja pousada porque também tem milhares de pousadas é melhor talvez mexer com alguma agência ou sei lá e para vender algum produto que eles não tenham lá enfim mas é uma cidade maravilhosa ela é interessante porque o urubici está muito está perto de Florianópolis está duas horas e meia se não fosse pelas rodovias difíceis lá aquelas rodovias tortuosas duas horas está em Florianópolis imagina do lado antes ainda em 50 minutos de Lages que é uma cidade grande que já tem shopping tem cinema que tem tudo lá em Lages então eu aconselho para quem for morar lá que você não vai ficar totalmente desamparado Urubici em si não tem um hospital bom né ele tem um hospital municipal não é aqueles tops então se você também precisar de médicos vai ter que descer para Florianópolis ou ir para Lages um outro em São Joaquim essa questão que tem nas cidades maiores você vai ter um pouco mais de dificuldade compensação vai ficar muito menos doente porque a saúde o clima lá é muito melhor uma super dica de Urubici para quem quem não gosta de alguns insetos lá não tem lagartixa não tem barata não tem carrapato para eu que me enfio sempre me enfio no mato aqui nas minhas regiões lá não tem carrapato nunca peguei um carrapato lá não tem pomba e não tem pardal é engraçado né e perna não tem dengue não tem a Aedes aegypti lá não tem tem pernilongos não muitos mas tem pouco mas não tem a Aedes aegypti inclusive eu uma outra dica que eu dei eu quando minha mulher estava grávida eu fui nessa época da zika aquela loucura tudo eu fui passar um mês lá naquele naquele desespero inicial que lá a gente é uma delícia lá não tem perigo algum não tem dengue então em questão dos insetos esses insetos que eu falei esses animais também a pomba o pardal não tem é engraçado né talvez pela temperatura enfim é outra dica que também vale a pena para para alegrar quem quer ter alguma coisinha lá o que eu diria eu acho que o ideal seria para quem quiser ter uma coisinha isolada sabe que naqueles filmes americanos que você tem a cabaninha tem uma cabana na nas montanhas é você realmente tem um chalé um chalé montar um chalézinho para ir às vezes lá passar férias só que o maior problema que eu notei em Urubici as vendas os valores eles estão meio exorbitantes as pessoas lá não tem muita noção de valores imobiliários dizem que foi porque um pessoal comprou umas terras lá pagando pagaram milhões aí todos os outros acharam que todas as terras valem muito entendeu e não é assim não é porque eles têm que entender que a cidade ainda não tem uma estrutura é longe de tudo uma pessoa não vai gastar um x valor lá sendo que você compra um x valor que as compensa comprar na cidade e enfim lá é um local que assim você tem que conversar com as pessoas e falar e xavecar e falar sobre valores até a pessoa baixar porque abaixa todos os moradores lá quase todos eles têm heranças é de família então eles são donos de terras e mais terras e mais terras então quando falta uma grana eles vão lá e vendem um pedaço da terra tal e às vezes eles veem o turista e falar vou vender para ele quando eu mudei para lá é muito engraçado todo dia vim alguém na porta da minha casa me oferecer um terreno falar olha tem um terreno ali 200 mil e não valia nem 80 mil então assim é engraçado vocês têm que se quiserem ter uma coisa lá é bom e visita como turista conhece mostra que você sabe assistir esse vídeo vão entender melhor ainda para negociar e saber falar não sou tonto vocês não vão enganar eu vou querer tal 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 eu queria uma terrinha aqui com nascente porque tudo lugar lá tem nascente no lugar é tem 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 um paisagens magníficas outra coisa que tem que se atentar a não comprar terras com um monte de araucárias para o cara agora é proibida é de cortar então você não vai também poder ter um monte de araucária lá e não tem onde você construir sua casa eu vou ser assim como também não pode derrubar um monte de vegetações lá particulares deles lá então é bom ficar atento a isso nos terrenos e no que tem um terreno para limpar então enfim é isso é essa é a visão de quem de quem é de fora porque às vezes a pessoa lá de dentro eles têm um outro estilo de pensamento eles acham que a pessoa é mais tontinha enfim eles também não entendem como está lá fora como que as pessoas que vêm de fora vem com investimentos e nem todos vão querer gastar milhões que nenhum meia dúzia de doidos fizeram na urubici sabe e também é urubici também é um lugar bom para aposentados né nossas pessoas que estão aposentadas e falam cansei deixa vamos para um lugar mais tranquilo é urubici se você tem alguém que você conhece que está assim nessa nessa fase que gosta de um lugar mais frio tal urubici é o local às vezes o que você tem numa cidade grande aqui de são paulo você vendendo você compra uma casa na montanha uma na praia lá dependendo do local da cidade lógico das cidades praianas né então olha só como é interessante os investimentos enfim pessoal é acho que era isso que tinha pra falar pra vocês esse foi mais um guia de viagens junto com um extra de dicas de moradia e de investimentos em outra cidade espero que vocês tenham gostado do vídeo não se esqueça de se inscrever no canal está crescendo bastante tá tá me empolgando para fazer novos vídeos se gostaram daqueles outros vídeos de uxuaia é estou tentando fazer o mesmo estilo então que eles quer dizer que estão gostando é porque eu tô passando uma mensagem de uma maneira legal que que chegue a vocês de uma maneira mais clara simples qualquer dúvida que vocês tiverem deixa nos comentários põe um curtir no vídeo e vamos lá gente aproveita aí e curtam o canal eu vou deixando sempre alguns vídeos extras aí da cidade enfim brigadão gente um abraço um abraço pra vocês se cuidem